E até aqui os tranquilos? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como diminuir o lag do seu stubble guys aqui no PC E vamos combinar, se eu te ajudar nesse vídeo você precisa se inscrever no canal e deixar o like Então só bora Primeiro passo, vem em configurações, abaixa tudo Em sombras tá altas, você deixa desativado Suavização 8x, desativado Tela cheia, você que escolhe Resolução, vai tá dependendo muito do seu computador Sincronização vertical, tá ativado, você deixa desativado E no QPS máximo, você deixa no último que você tiver No caso do meu é 480 Então você deixa no último que você tiver E é isso o vídeo de hoje Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like Valeu